Hoje é sábado, 18 de setembro, a podação do pepino de vara. Ali está um pé fêmea, que é o que produz, e aqui é um pé macho. Você pode ver que a produção dele é mais pouca. Está vendo? Não tem tanta figa, só tem 8. Aqui é ele, de novo, a podação dele. Não tem pepino nenhum, o pepino dele é muito pouco. Aqui, acolá, eu deixo uma figa no galho dele. Não tem que podar todo isso, senão fica sufocado a planta. Olha o tamanho do galho, da galha dele, para botar um pepino só. Esse é o pé macho que a gente chama aqui. Essa marca de pepino é a Exo 7. Estamos aqui, a gente tem na base de uns 6 mil pés por aqui.